Tudo bom, pessoal? Hoje é mais uma quarta-feira, mais um dia que a gente traz um convidado. Hoje, apresento a vocês as plantas e o viveiro do meu amigo Chivan, tá bom? Curtam aí e não esqueçam, toda quarta-feira, 17 horas, tem um vídeo novo desse bloco aqui, dessa playlist. Vamos lá! Obrigado, Chivan! Um abraço pra você, meu irmão! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Chivan, da Bonsai Chivan. E a pedido aí do nosso amigo Tiago Leitão, do canal Bonsai Mais, eu tô aqui pra mostrar um pouco do meu trabalho aí, mostrar algumas plantas pra vocês, né? Contar um pouquinho sobre elas. Beleza, então? Vamos nessa? Um abraço a todos aí! Seguem, curtam o vídeo! Fala aí, pessoal! Maravilha! Chivan aqui, ó! Mostrar a entrada do meu santuário aqui do viveiro, né? Onde tem umas peças mais trabalhadas, mais antigas, né? Que estão comigo aí há alguns anos já. Começando por esse piteco aqui, ele tá bem caducado agora, né? Aqui é um sítio, ele esfria à noite bastante, então ele já perdeu bastante as folhas, né? Mas é uma planta muito bonita, planta bem bacana, né? Tá comigo aí há uns 15 anos, feita de estaca, né? Feita de mudinha e um vaso chinês, né? Você vê? Uma planta muito boa, sem muita marca de poda, né? Sem muita agressividade, né? Então é isso aí, esse primeiro piteco. Aqui eu tenho uma pitanga, né? Um dos meus primeiros bonsais. Uma planta que eu gosto muito. E tá comigo aí há uns 22 anos já, um dos meus primeiros bonsais. Você vê que é uma planta bem bonita, tá num vaso do Yamato. Agora ela tá com essas cores outonais aqui, bem bonita também. É uma planta que já frutifica e que eu gosto bastante. Passando aqui, ó, tem um ficus, ficus benjamina, super bonito. Olha que planta, pessoal. Esse ficus aqui eu fiz ele na pedra, né? Mas a pedra já sumiu por sinal. O ficus até já envolveu a pedra aqui. Olha que base bonita, tá num vaso chinês, né? O vaso segunda linha dá pra melhorar. Mas é uma planta muito bonita, né? Bem robusta, os patamares já estão bem formados, né? Passando aqui pra cá. Olha essa pitangueira aqui também, uma pitanga. Pitanga que não é muito antiga, né? Mas ela tá com uma ramificação muito boa. Você vê aqui, ó. A luminosidade não tá tão boa, mas dá pra ter uma ideia. E num vaso bem raso, né? Porque a ideia agora é o que abre o nebari. Tá vendo? Um vaso super rasinho do meu amigo Thiago TM Vasos. Tá bem ramificada. Tá parcialmente já caduca, né? E é uma planta aqui que tem um futuro muito bom. Ela tá super natural, né? Trabalhando nela aí uns 5, 6 anos de mudinha também. Bem, passando. Vamos passar pra cá, ó. Isso aqui é um bonsai que eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Super interessante, né? Que é uma espécie que é pouco utilizada aqui no Brasil. Tenho visto algumas plantas dela. Que é o tamarindo, né? Inclusive, essa daqui eu acabei fazendo de semente. É de uma árvore mãe aqui que a gente mesmo plantou aqui no sítio. Então, uma planta aqui, ó. Muito boa também. Já tem um nebari legal, ó. Já recebeu a segunda aramação. Uma planta que já florificou e frutificou. Ela tem uns 8 anos de idade, né? Tô gostando muito desse bonsai aqui. Gostando bastante de trabalhar com tamarindo, né? Uma espécie bem legal. Pelo que eu pesquisei, significa a tâmara da Índia, né? O tamarindo. Voltando aqui, ó. Mostrar uma jabuticaba aqui na minha coleção. Essa é um yamadori aqui que a gente pegou no sítio aqui. E ele tava predestinado a morrer, né? Porque ele vivia lá no pasto, o boi pisando em cima. E transformamos nessa maravilha. Né? Olha só que planta. Essa aqui é uma das que eu mais gosto aqui da minha coleção. Uma planta super bonita. Agora, no passado, eu desfoliei ela inteirinha. Fiz uma outra aramação. Algumas trações. Né? Acabei adquirindo esse vaso aqui com o Fernando Magalhães. Lá da Bonsaio Morro Velho. Um abraço pro Fernando. Uma planta que eu gosto muito aqui, ó. Tamanho bacana. Que não é muito pesada. Né? Jabuticaba sabará. Jabuticaba original mesmo, né? Folhinha pequena. E ela agora tá caducada, né? Tá com as folhas, folhas outonais. Mas tô percebendo uma leve brotação nela, ó. Cês tão vendo aqui, ó. Olha que bacana. Inclusive, isso aí é um fato interessante. Que alguns anos atrás eu achava que fosse falta de nutriente. Cabeia adubando demais. Quando ela acordou, aí ela brotou demais. Né? Então tomar cuidado pra não adubar demais. Essa época que faz parte do movimento. Ali eu tenho um piteco também que eu fiz de semente. Interessante. Um movimento muito bom. Movimento interessante, né? Meio lateral. Também os pitecos caducifolhas. Tô perdendo a folha, né? E vamos passar aqui agora pra essa jabuticabeira aqui. Que eu acabei adquirindo de um amigo meu. Há uns seis, sete anos atrás. E ela tá uma linda planta agora, né? Olha só. Deixa eu ver aqui se... Fica muito perto aqui. Mas é uma jabuticaba sabará também. Que eu gosto muito. Ela é tamanho grande, né? Replantei ela alguns meses atrás. Também tá com a coloração... Folhas outonais. Mas muito boa. Olha que base. E já frutifica bem, viu? Inclusive, acabei de ver aqui, ó. Ali, ó. Acabei de ver aqui. Tá vindo flores nela ali, ó. Olha que interessante. Já já tem jabuticaba aí, rapaziada. Bacana. Essa é a entrada aqui, né? Entrada bonita. Onde eu tenho umas peças bem elaboradas aqui, já com alguns anos de trabalho. E vou mostrar pra vocês esse trabalho aqui. Que é um trabalho bem artístico. Que eu gosto muito. Que é esse ficus bone aqui que eu fiz nessa... Nesse suibã aqui, ó. Acabei plantando ele nessa pedra. Esse ficus aqui tem mais de 30 anos, né? Uma planta muito bonita. Um trabalho artístico legal. Acabei fazendo esse trabalho em homenagem ao Buda, né? Que o Buda... O Siddhartha Gautama acabou se iluminando justamente embaixo de uma figueira, né? Então, esse trabalho aqui tem essa representatividade do budismo, né? Da árvore Bodhi, né? Que é a árvore da sabedoria. Tá super bonito. Olha só o Nebari. Que interessante. Vou dar a volta aqui pra vocês verem. Olha a base, né? Raiz. Super legal também, pessoal. Uma planta que eu gosto muito. Inclusive, hoje eu fiz aí uma poda de refino, né? Pra ficar mais bonita no vídeo. Olha aí que bacana. Bom, passando aqui também pro lado, ó. Tem uma Sibipiruna. Um dos meus primeiros bonsai. Né? Não é uma árvore muito robusta, muito grossa. Mas é uma árvore que tem aí mais de 20 anos de cultivo. Desde mudinha. Né? Muito bacana também. Aqui temos uma paineira, né? Eu chamo de paineira dragão. Que tá caducada. Né? Mas é uma árvore muito interessante aqui, ó. Acabei dando essa curva de tronco nela, ó. Os espinhos bonitos. Eu chamo ela de paineira dragão, né? Tem um aspecto de dragão. Essa planta aqui é magnífica, ó. É uma jabuticaba caipirinha. Essa planta aqui produz muita jabuticaba. É um belíssimo bonsai robusto, né? Olha aqui, ó. Uma planta muito bonita também. Um tamanho já pra maior, né? Planta muito bonita e que enche de jabuticaba também. Produz uma carga de produção grande. Tá cheia de florzinha querendo aparecer aqui agora no caule. Já já vem jabuticaba por aí também. Aqui tem um acer palmatum, né? Um acer acabou vindo lá do amigo de Bauru Nakamura. Tá comigo aqui há uns cinco anos. Realizei uma troca de vaso recentemente. Uma desfolha. É uma planta muito bonita. Esse nebari robusto aqui, ó. Né? A planta transmite uma força grande e já tá querendo brotar aqui. Mas só vai brotar mesmo, né? Depois da... Depois do inverno, né? Na primavera. Vamos passar aqui agora um pouquinho pra dentro aqui que eu queria mostrar pra vocês aquela planta ali, ó. Bom, aqui tem um pinheirinho negro, né? Que também cultiva um pouco de conífera, né? Tem que aprender também. Então aqui tá um pinheirinho negro aqui com 12 anos já de cultivo. Uma planta muito linda da minha coleção aqui. Olha que nebari. Tem uma base boa, né? Aqui uma outra paineira também. Uma paineira que chama de serpente, né? Uma paineira inteira enrolada aqui, ó. Também com as folhas outonais. E aqui, ó. Quero mostrar aquela ali pra vocês que é um jequitibá, né? Que é uma planta meio rara como bonsai. Eu acabei ganhando essa do meu mestre, do professor Chadá. Quando era mudinha, né? E agora se transformou nesse belo bonsai aqui. Olha que bacana. Uma planta grande, né? Mais de um metro de altura. E que ficou cinco anos no chão. Formei ela no chão por cinco anos. E agora já tá uns dois, três sendo cultivada aqui no vaso. Inclusive as folhas já diminuíram, né? O tamanho das folhas. Isso é bem interessante. Porque a folha real mesmo é quase o dobro desse tamanho. Uma planta bem interessante. É o jequitibá rosa, né? Tá aí. Bom, pessoal. Vou passar mais essa daqui que é uma... Um bosquinho de piteco. Né? Que eu tenho aqui também. Bem caducado. E ali um pinheiro negro. Da minha coleção também. Uma planta que eu gosto muito. Né? Uma planta que veio do bonsai romanholi, né? E tá comigo há uns seis anos já. Tô aprendendo a lidar com o pinus, né? Tentar dominar o pinus. É um bonsai que eu gosto muito. Acabei tirando o primeiro patamar aqui. Fazendo um gin, né? Olha que nebari bonito dele. E aramei ele inteirinho. Tá inteirinho aramado. Tá com os arames ainda. Precisa melhorar, né? Pouco o ápice. Mas é isso aí. Um dia de cada vez. Vamos cultivando e aprendendo, né? Bem, eu gostaria de só mostrar mais uma planta pra vocês. Que eu vou mostrar agora pra finalizar o vídeo. Tá ok? Então aqui, pessoal. Só pra finalizar. Não ficar muito longo o vídeo. Gostaria de mostrar esse bonsai aqui pra vocês. Que é um outro piteco, né? E esse aqui pra mim é uma das plantas que eu mais gosto aqui do meu viveiro. Pra mim é uma planta perfeita, né? É um piteco aqui que eu fiz desde mudinha, né? Ele já tá com uma grossura boa de tronco, né? E assim, é uma planta que eu fiz desde mudinha. Então não tem nenhuma marca de poda. Aquelas podas drásticas, né? A maioria dos pitecos que eu vejo por aí foram feitos de amadori, né? Tem aquelas marcas, muitas vezes, agressivas de poda, né? E esse aqui não. Esse aqui, se você procurar, não tem uma marca de poda. Ele tá bem caducado agora, né? Por causa do inverno aqui. Inclusive, ele tá dando sementes. Né? Ele tem... E eu tive que arrancar muito. Ele tava com muitas sementes. Tava roubando a força da planta. Então é uma planta... Tem uma ramificação muito boa, né? Um tamanho legal. Aí, ó. Dá pra ter uma ideia. Queria mostrar mais esse bonsai pra vocês aí. Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Pra quem quiser saber mais aí. Eu sou o Chivan, né? Da Bonsai Chivan. Tem minha página lá no Facebook. Facebook.com.br Bonsai Chivan. E desejo um bom cultivo aí pra todos aí. Com muita alegria. Muito respeito com a natureza, né? Que é isso que importa. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. É o Thiago Leitão aí. O canal Bonsai Mais. Deixa o meu abraço aí pra todos vocês. Uma visão panorâmica aqui. Abração.